Ei, ei, você aí mesmo? Posso te fazer uma pergunta? O que você hoje faz na sua cidade com apenas 20 reais? Com 20 reais na sua cidade, provavelmente você pode comprar um lanche e uma Coca-Cola, ou apenas uma pizza, ou até mesmo um amaciante e sabão de roupas, ou dependendo do barzinho, uma cerveja e um espetinho. Mas afinal, esses 20 reais ou essas coisas mudariam a sua vida? Você quer transformar de uma vez a sua vida? Você quer ter um estilo de vida próprio? Ser dono do seu nariz? E se eu te falar, com apenas 20 reais você pode começar um negócio próprio, sustentável e altamente lucrativo. Tudo isso através de um sistema online comprovado de fácil implementação e com a revenda de produtos físicos e digitais com alta taxa de lucro. O negócio online próprio que você pode tocar, paralelo com o que você gosta de fazer, sem precisar vender para os amigos, sem precisar fazer reuniões, telefonemas ou coisas do tipo. Eu quero nesse rápido vídeo te apresentar a possibilidade de você conquistar de uma vez por todas a sua independência financeira e viver a vida dos seus sonhos. Mas antes, preciso te contar uma história. Você sabe que no Brasil, segundo o Sebrae, 60% das empresas que iniciam seus negócios fecham no primeiro ano? Isso mesmo! Infelizmente, em nosso país, empreender em um negócio tradicional é extremamente difícil, pelo alto investimento e também por toda a burocracia que existe. Se você fosse abrir um simples carrinho de churros em sua cidade, você precisaria investir mais de 3 mil reais em equipamentos e precisaria obter ainda uma série de alvarazes para iniciar o seu negócio e ainda não teria um retorno garantido. Eu quero nesse vídeo te apresentar a possibilidade de você criar um negócio online em um mercado que só cresce e sem crise. Isso mesmo! Um mercado totalmente sem crise. Você já pensou em ganhar de 50 a 500 reais por dia?